Gatos não têm a capacidade de sentir sabores doces. Além disso, alguns alimentos não apenas são insípidos para eles, mas também podem representar riscos à saúde felina. Por isso, enquanto pensamos que estamos sendo donos bonzinhos querendo agradar nossos bichanos, podemos na verdade estar fazendo mal a eles. Existem alimentos que são verdadeiros venenos para gatos, e precisamos saber quais são eles para evitar idas constantes ao veterinário. 1. Leite e seus derivados. A maioria dos gatos adultos têm intolerância à lactose. Talvez o seu felino até goste do sabor do leite e de seus derivados, mas apesar disso, esse tipo de alimento nunca deve ser oferecido, já que pode prejudicar muito o estômago do animal. A ingestão de laticínios costuma provocar vômitos e diarreia. Quando notar que seu gato está com sede, dê apenas água. 2. Chocolates e doces. Chocolates contém dois ingredientes que são muito prejudiciais para os gatos, cafeína e teobromina. Ambas as substâncias são facilmente absorvidas pelo organismo humano, mas o mesmo não acontece com os gatos. Quando um felino come chocolate, os ingredientes causam intoxicação e podem provocar falência do fígado. Dar doces a gatos também não é recomendado. O excesso de açúcar pode ser muito prejudicial para a saúde felina, assim como a paroumana. Além disso, a composição de algumas balas podem envenenar os bichanos, sem falar no risco de engasgo. 3. Carne e peixe cruz. Carne e peixe cruz contém certas bactérias e parasitas que são resistentes a antibióticos e podem causar várias doenças. O alto teor de gordura desses alimentos pode provocar uma condição chamada pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. 4. Ovos cruz. Você nunca deve dar ovos cruz ao seu gato. Sem passar por nenhum tipo de cozimento, os ovos podem conter uma bactéria que afeta o funcionamento intestinal. Além disso, ovos cruz possuem uma proteína que os bichanos tem dificuldade em absorver e que pode causar deficiência vitamínica. Caso deseje oferecer ovos ao seu gato, cozinhe-os previamente e, de preferência, misture-os à ração do animal. 5. Cebola, alho e cebolinha. Mesmo uma pequena quantidade desses elementos pode representar um perigo sério para seu gato. Comer cebola, alho e cebolinha pode levar ao surgimento de anemia hemolítica, que enfraquece os glóbulos vermelhos. Em casos assim, o gato pode ter falta de ar, dores abdominais e sofrer alterações na urina. 6. Uvas e passas. Estamos falando de soluções ótimas para lanches humanos, mas que, em gatos, podem provocar problemas graves. Uvas e passas são muito tóxicos para eles, chegando a provocar falência renal e envolvendo uma série de doenças dos rins. Os motivos pelos quais isso acontece ainda são desconhecidos. 7. Massa com fermento. O maior problema da massa com fermento quando consumida é crua é que ela pode aumentar de tamanho dentro do organismo, bloqueando o intestino. Sem falar que o processo de fermentação leva a produção de açúcares que contém álcool, que pode ser muito venenoso para os gatos. nozes. 8. 10. Cogumelos. Devemos evitar dar cogumelos aos nossos gatos. Embora uma pequena quantidade de cogumelos daqueles comprados em lojas não faça mal, alguns tipos contém toxinas que podem levar a problemas graves nos bichanos. É sempre bom confirmar se determinado cogumelo é adequado para eles comerem. 10. Tomates. Tomates ainda não maduros, assim como suas folhas e caules, possuem uma substância chamada tomatina, que é muito tóxica para os gatos. A ingestão de tomatina pode provocar vômitos, pupilas dilatadas, perda de apetite e muitos outros sintomas. 1.